E a gente não sabia de como a gente ia gravar essa Regra da Roa, mas eu pensei em Nintendo. Por que você não fala no Darum? Como é que você concebeu? Eu falo do roleplay dele um pouco. Como eu concebi o Darum? É? É o seguinte, cara. Eu tava jogando de Spellcaster com a Sasa, no Regra da Casa, pra quem acompanha aí. Ela fugiu, ela foi tentar ajudar a Kallika, que virou pedra. E aí ela se perdeu no mato, e aí eu tive que dar uma pausa, porque eu tava trabalhando à noite no Regra da Casa. Aí eu voltei, e a Sasa, e você já tava em outro lugar, então a Sasa não ia entrar na história. Aí eu pensei no Darum, porque eu queria dar porrada. Dar porrada é bom. Eu queria dar porrada mesmo. E aí eu pensei, tá, eu vou fazer um anão, porque a gente definiu que anão é uma raça meio desgraçada no mundo, assim. E eu pensei, tá, eu vou fazer um bárbaro bem troncho mesmo, bem estiloso, bárbaro, burro. Só que o lance do Darum que eu pensei, é que ele não é burro, burro. Ele é, tipo, ele só não fala direito a língua comum. Ele é iletrado. É. É, iletrado é uma boa palavra, exato. Eu gosto muito de jogar com o Darum, porque eu dou muita porrada. Eu tô me mesclando com o Fighter, e aí dá pra dar mais ataque. Dá pra fazer um combo, né, combeiro. É não, cara. O mestre tá filmando, ele tá olhando pra mim assim, ó, porque ele dá porra. Não dá ideia pro mestre, né. É. Cara, eu não sei, eu consegui fazer coisas incríveis com o Darum, que é, tipo, voar no lombo de uma quimera. Eu matei um grifo. Pô, eu tô me divertindo pra caramba, cara. E aí você criou o bordão, né? Darum. Darum. É porque quando você chega num país e quer fazer amizade, a primeira coisa que você fala é meio, Min Carlos, Min Ramon. Então foi isso que eu imaginei com o Darum, assim, tipo, o Darum fala dar um. Cara, o Darum foi o primeiro anão, indo na mesa de RPG que eu joguei e voou. E não só isso, se mostrou muito resistente à queda. Pois é, cara. Eu realmente fiquei com o cu na mão nesse dia aí. Ih, cara, o que fica a dúvida pra mim é o seguinte. Quando a gente voltar pro tempo dos primeiros personagens, pra onde os primeiros personagens estavam, e se a gente encontra Sasa? O que é que você vai fazer? Que era o seu ex-personagem. Caraca, cara, eu realmente não sei. Realmente não sei como fazer. Eu também gostava muito dela, assim. Eu não sei, eu não sei não. E qual vocês acham? O que vocês acham que Sasa está fazendo agora? Exatamente. O que que está acontecendo lá? Sim. E... O que que eu ia falar também? Darum? Ah, é. E o Darum, ele tem uma parada que ele nasceu na torre do tempo. Na torre antes do tempo. Estava revendo a stream. E aí o Darum, ele nasceu naquela torre. Nasceu naquele tempo... Naquele lugar bizarro. Tempo antes do tempo. É. E aí, se você quiser saber mais sobre a torre, vai ter lá no Medium, também. É um lugar que a gente já jogou, passou por ele. É onde o Darum começou o jogo. Então, ele tem algumas coisas de lá, assim. Ele está levemente acostumado a ver qualquer tipo de estranheza. Porque lá é um lugar bem estranho, assim. Cara, isso aí, cara, é... É interessante, né? Porque a gente devia chamar o Balbo aqui no Regra da Rua para explicar para a galera o cenário da torre do tempo, né? Já que a gente já tem o cenário do Medium e tudo. É. De repente, isso é um bom... É um bom Regra da Rua. Um bom ter uma para o próximo, né? Então, fiquem ligados. Regra da Rua para vocês. Assinem nosso canal no YouTube. Nossa stream de RPG, toda quarta-feira, 21 horas. Podcast Café com Danjo, todo dia, de segunda a sexta, 6 horas da manhã para vocês. Tomando um cafezinho, falando sobre RPG. Só procurar Café com Danjo no seu agregador de podcast ou regredacasa.com.br. Fala com a gente. Isso aí, hein? E Darum. 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 Legenda Adriana Zanotto